Olá, sejam bem-vindos ao canal Aventura no Garimpo. Hoje a gente vai fazer uma procura de pedras preciosas aí. Vamos dar uma olhada, ver se a gente encontra alguma pedra, hein? Vamos bem pelo interior, vamos ver se a gente acha, vamos dar uma olhada para essas valetas e beiras de estrada, hein? Vamos ver se a gente encontra alguma... que é um lugar de muitos minerais, hein? Vou pedir para quem não é inscrito no canal, se gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever, hein? E vamos tocar a ficha aqui, já chamamos de um cristal de quartos aí, hein? A gente tem uma lá, vamos dar uma olhada nela, olha lá, bem grande, ó. Olha aí, ó. Vou pegar a enxadinha aí para ver se eu consigo tirar ela. Vou dar uma luz primeiro, olha aí, bem amarela, né? E aí E aí E aí Olha aí, ó, bem legal mesmo. Olha como é que elas ficam aí debaixo da terra, né, porque aqui é como se fosse debaixo da terra, essa é uma valeta, né, que abriu aí com água correndo e foi afundando, afundando, que já deve estar aí, ó, quase um metro aí debaixo da terra. Vou botar uma luz, hein, tá chovendo aqui, pessoal, tá chovendo, uma garuazinha, né, e aí fica tudo muito escuro, olha, quando eu coloco a luz, já dá uma clareia um pouco mais, né, quando não tem sol aí, olha aí, muita rocha volcânica, né, estamos bem pelo alto da serra, hein, a gente vai dar uma olhadinha nessa valeta aqui, depois a gente vai atravessar lá do outro lado da estradinha e vamos olhar nos barrancos ali e tal, vamos ver se a gente acha alguma coisa pro outro, mas é uma pedra preciosa, bem bonita aí, pra mostrar, hein. Nossa, parece uma laranja. Veja essa pedra, hein, que é uma amarela. Parece isso aí, ó, parece uma pala. Vamos lá. 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 Olha isso aí, que legal. Toda cristalizada com essa banda aí. E dentro um geodinho. Que pedra bem bonita. Bem lisinho de um lado. Dá para ver os pingos de chuva na frente da câmera. Vamos ver o que é. Agora a gente vai atravessar para o outro lado. Vamos olhar esse barranco. Vamos olhar por aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou pegar elas Se inscreva no canal Poxa, quanta pedra bonita Boa ágata 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 Concentração aí de pedras. Poxa, essa é bonita esse corte, essa aí fica bem legal. Poxa, essa é bonita. 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 Poxa, vou passar uma água nela. Vou botar uma água nela. Poxa, olha. Pq, olha. Poxa, essa é bonita. Poxa, essa é bonita. é bonita. A perna é bonita, vamos ver. Poxa, essa é bonita. O outro lado dela. Poxa, olha. Poxa, olha. Quando a perna é bonita, Amém. 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 Mais uma águia do azul. Amém. 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 Bem... ...em... 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 Ejámonos! Se inscreva no canal. 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 E aí